Hoje eu quero trazer aqui 4 dos melhores fornecedores de joias, semi-joias e bijuterias pra você começar a revender ainda hoje. Olá pessoal, eu sou Marcos Vinicius e esse aqui é o canal Primeira Loja Online, que é o canal onde eu abordo criação de loja virtual, revenda online de produtos físicos, tá? Então, pra você que tem interesse em montar sua loja online, pra você que tem interesse em começar um negócio pela internet, ou até mesmo começar a vender pela internet, este aqui é o canal certo pra você. Então já vai se inscrevendo aí pra você não perder nenhum conteúdo valioso que eu posto aqui toda semana, tá? Ative o sininho se possível pra você estar por dentro de todos os vídeos que eu estou aqui atualizando vocês, lojistas, aqui do mundo da internet. Lembrando que eu tenho uma lista atualizada com mais de 50 fornecedores de semi-joias, e aqui eu separei 4 desses fornecedores pra te mostrar e te indicar aqui neste vídeo. O primeiro fornecedor aqui de semi-joias no atacado que eu quero te indicar é a Kibiju. É um dos maiores fornecedores de semi-joias aqui do país. Como você pode ver, o Instagram deles tem 210 mil seguidores. São 210 mil pessoas que acompanham eles aqui pro Instagram, então você pode perceber que realmente eles são muito populares aqui no país. Bom, esse aqui é o catálogo da Kibiju, e como você pode ver, são peças lindíssimas, que eu tenho certeza que nem que toda amiga sua vai querer comprar uma semi-joia, uma bijuteria dessas aí. E pra você comprar essas bijuterias no atacado, o valor mínimo aqui pela Kibiju é de 50 reais pra todo o Brasil, tá? Então por apenas 50 reais, que é o pedido mínimo, você consegue comprar pra poder revender aí na sua região ou na sua loja online. Em relação à procedência, se é seguro ou não comprar na Kibiju, como você pode ver, é só você entrar no destaque aqui dos clientes que você consegue ver vários prints que eles deixam aqui no site. E é muito importante, toda vez que alguém te indicar um fornecedor, que você verifique essa procedência, tá? Melhor do que a indicação de alguém que teve uma experiência boa com um fornecedor, é a sua experiência. Então o que conta não é a minha experiência com o fornecedor, é a sua experiência. Então, além de eu te indicar um fornecedor, o mais ideal que você tem que se fazer é você verificar a procedência desse fornecedor. Então você pode entrar no próprio Instagram, e eu recomendo sempre, tá? Que você procura um fornecedor que tenha o Instagram e um site ativo. É tanto que aqui nesse vídeo, eu só vou te indicar fornecedores que tem Instagram e que também tem um site ativo. Porque se o fornecedor tem um site, é muito mais confiável você comprar dele do que você comprar de um que não tem... Não tô dizendo que aqueles que não tem site não são confiáveis. Tô dizendo que é muito, que a taxa de confiabilidade, tá? A taxa de certeza que vai dar tudo certo com a entrega dos seus produtos que você comprar é muito mais alta se você comprar de um fornecedor que já tem um site e que também tem um Instagram. O Instagram é porque é a rede mais próxima, é o contato mais próximo entre... Tirando o WhatsApp, é claro, né? Mas estou falando assim de rede social. É o contato mais próximo entre o cliente, entre o lojista que vai querer comprar os produtos e o fornecedor. Então, é sempre bom que você leve essas duas coisas em consideração ao você buscar um fornecedor. Que ele tenha um site e também que ele tenha um Instagram. Até porque as informações como prova social, como esses prints aqui, você só vai encontrar no Instagram, tá? E aqui nós temos esse print aqui, né? Parabenizando aqui, Biju. E tem vários outros prints aqui. Então, dá pra se ver que é uma loja confiável, que é um fornecedor confiável. Outra coisa que você também pode fazer muitas vezes, né? É claro que não vai ser todos os fornecedores. É você verificar os comentários, ó. Se eu entrar aqui nos comentários, você consegue ver que o fornecedor, ele sempre responde quando as pessoas têm algumas dúvidas, né? E isso é um ponto a mais a se considerar. Então, você também pode verificar os comentários, tá? Além do mais, se você quiser também ver um catálogo maior de produtos, além do Instagram, você pode entrar dentro do site. E você pode fazer aí a sua pesquisa online em relação à coleção que você quer lançar aí de semijuas ou bijuterias. Aqui, Biju, ela está localizada na cidade de Indaiatuba, tá? Mas não tem problema se você mora muito longe, se você mora no Amazonas ou se você mora no Rio Grande do Sul, que eles entregam pra todo o Brasil, tá? Vamos aqui ao segundo fornecedor de semijuas, que é aqui a Oh My God, é Oh Meu Ouro, né? Que é... eu gosto particularmente aqui desse fornecedor, né? Eu entrei em contato com ele esses dias, me responderam super bem. E uma coisa que eu já indico pra você, que vale muito a pena você, antes de comprar do fornecedor, que você entre em contato com eles através do Instagram. Se não te responder, tenta uma segunda vez pelo WhatsApp. Não te respondeu, não te passou confiança, não cumpre. Por mais que eu, ou por mais que qualquer outro produtor de conteúdo, que qualquer outro YouTube tenha indicado a você, o que vale é a sua experiência. Então, se não foi legal com você, não te respondeu, você não sentiu confiança nesse fornecedor, Então, não compra desse fornecedor. Procure algum outro fornecedor que te passe confiança. Então, eu temos aqui a Oh My God, que... nem sei se eu pronunciei certo, mas é Oh My God. Nós temos aqui a Oh My God, né? Ela é da cidade de Limeira. E pra você que quer começar agora no ramo de semijóias e de bijuterias, a cidade de Limeira, ela é a capital. Ela é a capital na produção de joias e semijóias aqui em todo o país, tá? Então, pra você que tá procurando o fornecedor, a cidade certa é a cidade de Limeira. Se você um dia tiver a oportunidade de ir até a cidade de Limeira, em São Paulo, que você vá, então, tá? Porque lá você vai encontrar variados tipos de fornecedor dos mais altos e baixos preços. Realmente tem fornecedor muito barato lá. Tem fornecedor também com peças clássicas, com peças mais em conta e também com peças sofisticadas e de luxo. A Oh My God se encaixa nas duas categorias aqui, né? Que ela produz tanto peças clássicas quanto algumas peças mais sofisticadas. E o pedido mínimo aqui pelo site deles é de R$300, tá? Eles estão no mercado há mais de 15 anos, então já é um fornecedor já bastante conceituado aí no mercado. Se você quiser ver as peças em primeira mão, basta entrar no site deles. Eu deixei todas as informações em relação aos quatro fornecedores aqui na descrição. Basta você entrar ao site que você vai conseguir ver outras amostras de semi-joias e bijuterias, além dessas que você tá vendo aqui na tela. Nosso terceiro fornecedor aqui é a Budisata Acessórios, que é uma empresa, uma fábrica de semi-joias localizada na cidade de São Paulo, São Paulo capital. E como você pode ver, eles produzem joias lindíssimas mesmo. São semi-joias, olha só, gente, a qualidade dessas semi-joias. São semi-joias altamente atrativas aí que você consegue revender aí na sua cidade, na sua região, por um preço muito em conta. O pedido mínimo aqui pela Budisata Acessórios é de R$150, né? R$149. Então por esse valor você consegue fazer uma boa quantidade de compras, como você pode ver aqui dentro do site deles. Esse aqui é o catálogo de joias, de semi-joias e bijuterias. E como você pode ver, são várias peças mesmo que você pode fazer aí pra montar uma coleção, pra fazer o lançamento aí pras pessoas próximas, amigos, ou até mesmo pra uma loja online. Agora, pra você que quer montar uma loja online, que quer começar nesse ramo, esse canal se trata basicamente de te ensinar a como você pode fazer uma loja online e também como você pode começar a vender online. Eu comecei no ramo do e-commerce através do convite de uma amiga que tinha começado uma loja de semi-joias e bijuterias. E ela sempre me falava, Marcos, você podia passar o seu conhecimento mais adiante, porque tem várias pessoas que precisam disso e eu nunca encontro nem mesmo no YouTube, né? Então hoje, dois anos depois, eu estou transmitindo o meu conhecimento aqui pra vocês. Então eu peço apenas que você se inscreva aqui embaixo pra acompanhar as dicas que eu posto aqui nesse canal semanalmente. Em relação à confiabilidade aqui da Bud Acessórios, é só clicar aqui no destaque de feedback. E como você pode ver aqui, são vários prints de clientes relatando suas compras aqui feitas através do site e também através do Instagram. Eu estou passando aqui pra vocês fornecedores do e-book que eu montei aqui pra primeira loja online pra te ajudar a como você pode encontrar fornecedores mesmo que irão te ajudar a você começar nesse ramo de joias, semi-joias e bijuterias. Então são fornecedores já validados, são fornecedores realmente de confiança. Eu vou deixar o link do e-book aqui embaixo, aqui na descrição e também no comentário fixado. Ele vem com mais de 35 fornecedores e ele está custando apenas R$19,90. Mas se você comprar hoje, se você comprar hoje, olha só, se você comprar hoje, eu vou te passar um contato, né? Um site, com Instagram, com o número de telefone de um fornecedor que ele tem mais de 25 fábricas de joias e semi-joias no atacado diferentes. Então se você comprar hoje, você ainda vai levar de brinde mais 25 fabricantes de joias e semi-joias no atacado. Então de 35 fornecedores por R$19,90, você vai levar 60 fornecedores por R$19,90 você comprando o e-book hoje, tá? Então pra você que quer começar o seu negócio, montar o seu negócio hoje, quanto mais opções de fornecedores, melhor é pra você. Porque eu separei aqui 4 fornecedores que podem te ajudar e lá no e-book tem fornecedores mais específicos e também tem fornecedores mais baratos ainda e muito mais em conta, tá? Então qualquer coisa, se você tiver interesse, clica aqui no link abaixo e compre, tá? O e-book somente hoje, de 35 fornecedores, você vai comprar 60 fornecedores por R$19,90. Agora para o último fornecedor aqui dessa lista, nós temos a raríssima semi-joias. Eu coloquei a raríssima semi-joias aqui porque é um dos fornecedores que eu mais amo aqui entre todos os possíveis que eu já listei pra vocês. E também porque o atendimento deles é surreal, realmente mesmo é coisa de outro mundo. Todas as vezes que eu precisei, eu fui realmente muito bem atendido aqui pela raríssima semi-joias. Então eu quero indicar ela aqui pra vocês, tá? Primeiro vamos ao feedback pra você ver realmente como que é essa loja. Esse fornecedor, ele é fenomenal, olha só. Ei, linda, bom dia, as joias chegaram, ó. Chegou sim, graças a Deus. Chegou tudo certinho, chegou sim. Ah, esqueci de te mandar mensagem. Quando as peças chegaram, elas são lindas, são perfeitas, amei, são lindas. Como você pode ver, aqui tem a foto da semi-joias. Então é um fornecedor confiável mesmo. Lembre-se sempre de ver, além de verificar o feedback, também tente entrar em contato. É aquilo que eu disse pra vocês, a melhor experiência é a sua, tá? Na raríssima semi-joias você consegue comprar peças no atacado a partir de R$500,00 na primeira compra, tá? Então você vai comprar a primeira compra aí por R$500,00 e a partir da segunda compra em diante você consegue comprar por um mínimo de R$50,00. Esse aqui é o site do fornecedor, como você pode ver, já são semi-joias bastante diferenciadas do padrão, né? Do comum. São semi-joias extremamente lindas aqui, porque você pode comprar pra revender aí na sua região. Os preços, obviamente, e é uma coisa que você vai ver com frequência, na maioria das vezes você só consegue ver os preços depois que você fizer o cadastro, né? Depois que você fizer o login. Uma coisa que eu já posso te adiantar é que você não precise ter CNPJ nem nesse fornecedor, nem nos outros que eu citei pra poder fazer o cadastro, pra você começar a comprar deles. Então você mesmo, como pessoa física, com o seu CPF, você consegue comprar com eles de boa, tranquilamente, tá bom, pessoal? Então acho que por esse motivo, esse vídeo aqui já merece seu like. Então já vai deixando seu like aí pra ajudar no engajamento desse vídeo. Bom, agora eu quero ouvir de você o que você achou desses quatro fornecedores. E se você tiver alguma indicação de fornecedor, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler, tá? Deixa sua opinião aqui embaixo também, que também é que eu gosto mesmo muito de ler, é meu hobby, ler a opinião de outras pessoas, ler a opinião das pessoas que seguem aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui também pra que eu conheça manualmente os vídeos que eu posto aqui. Tô ficando por aqui, tá? E eu te encontro na próxima. Valeu e até mais!